Olá meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro, seja muito bem-vindo, aqui quem vos fala é o seu amigo Romulo Cássio novamente com um vídeo hoje um pouco especial, hoje quero mostrar para vocês o caminhão em que eu trabalho e desde já lhe apresentando meu novo companheiro, o outro havia se quebrado e agora tem esse novo companheiro aqui e sem ele eu não faço nada, então vou apresentar para vocês aqui o meu caminhãozinho eu rodo num DAF, esse é o caminhão, é um DAF 480, placa de Portugal e é nele que nós trabalhamos eu e o meu parceiro Eriston, ainda vou apresentar ele para vocês aqui os caminhões geralmente tem essa proteção, acho que está chegando no Brasil agora também assim tem essa proteção do tanque e dá uma aparência legal no caminhão é um caminhão, a gente trabalha no frigorífico aqui é um motorzão Temor King aqui é onde a gente faz a configuração, liga e desliga aqui é impressora, geralmente a maioria das empresas onde nós descarregamos quando vai descarregar eles pedem a impressão do ticket, que nesse ticket vem constando a temperatura durante o trajeto ali eles vão, vai demonstrar para eles se o frigorífico ficou desligado se a temperatura caiu muito, porque dependendo da temperatura pode afetar a mercadoria, o produto ali todo mundo sabe, já são as mãos de amigo aqui se falar mão de amigo ninguém entende mão de amigo no Brasil é esse aqui mão de amigo aqui tem motorista que se falar mão de amigo ele vem te dar a mão a mão de amigo, os cabos de energia lá a outra mão de amigo filtros, aqui o AdBlue e por aí vai então vou mostrar o restante para vocês os pneuzões os pneus aqui são mais largos já fiz o vídeo mostrando para vocês dois tanques totalizando em mil e cem litros aqui são extintores essa caixa aqui muita gente aí no Brasil não sabe mas essa caixa aqui essa caixa é onde vão os paletes porque geralmente nos frigoríficos os caminhões frigoríficos em muitas empresas que nós descarregamos a mercadoria vem paletizada então a gente tem que fazer a troca dos paletes aqui a gente abre a gente abre aqui e vem os paletes e são essas criaturas aí que são alvo de assalto aqui na Europa você para aí para dormir em determinados lugares e aparecem os gracistas os ciganos a galera aí dos a turma aí dos vagabundos para levarem esses paletes e roubando os paletes automaticamente vamos ter que pagar os paletes não é justo porque ninguém vai deixar roubar paletes de propósito mas a empresa cobre esses paletes aí do coitado do motorista é uma carreta com três eixos aqui uma caixa de onde a gente guarda alimentos eu não uso só uso a outra aqui atrás temos a porta traseira vou abrir para vocês é aqui pessoal nós usamos além da 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 tranca original da das portas usamos essa trava aí no Brasil também usa né então a gente usa essa trava aqui por causa dos assaltos pessoal fala que a europa não tem assalto mas tem assalto sim então aqui a gente usa essas trancas aqui nós abrimos nós demos uma lavada ontem na na carreta aqui 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 uma escadinha para subir essas hastes essas hastes tem mais quatro embaixo colocamos elas aqui em pé quando a carga já está chegando aqui no final para poder segurar a carga para a carga não não vir para trás né lá na frente o frigorífico né é um caminhão aí de pega aí em torno aí de vinte e quatro toneladas e e é aqui que a coisa acontece vamos descer aqui vamos fechar daqui a pouco eu volto para colocar a trava aqui do lado temos a nossa aguinha tem água aqui a caixa que eu utilizo é ali o reservatório da água alguns mantimentos ainda vou abastecer aqui tem alguma coisa aqui nosso fogãozinho né utilizamos o fogão bem prático é sem muito blá 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 vou mostrar para vocês aqui esse aqui esse aqui é o nosso bujão de gás aqui é o nosso bujão de gás esse aqui é colocado no fogão né e eu utilizo esse tipo de de gás é mais prático é não gosto muito de parafernália tem o pessoal que usa a o o botijão o botijão normal né ele é colocado aqui puxa aqui coloca o bujão e a trempe mas eu não sou muito fã disso não então eu prefiro é usar um negócio pequeno fácil de arrumar aqui é o nosso fogão tá dentro de uma malinha aqui nossas panelas e é assim que funciona a bagaça aqui temos outra caixa de paletes não vou abrir porque é a mesma coisa da outra e é assim que funciona a bagaça por aqui vou dar uma fechada aqui vou mostrar lá dentro para vocês agora aqui dentro é o local onde passamos a maior parte do nosso tempo caminhão tá fechado porque estamos de folga vamos sair hoje às 9 horas da noite né então esse é o caminhão é um DAF 480 100% automático é esse aqui a empresa já já o recebe da concessionária já adaptado nós não utilizamos a alavanca para cima ou para baixo para subir marcha ou baixar marcha ele já é totalmente automático a única coisa que podemos fazer aqui é dar uma redução quando estamos subindo mas mesmo assim dependendo da vontade do veículo é carro completo ar condicionado calefação aqui utilizamos muita calefação porque faz muito frio né e o pessoal pergunta geralmente para que são esses aparelhos no vidro isso aqui não é enfeite pessoal isso aqui são os aparelhinhos cada um referente a um país são os países que vamos e tem os pedágios né no Brasil se fala pedágio aqui se fala portagens então esse aqui é da Bélgica esse aqui é da República Tcheca Alemanha Espanha Portugal e França e esse aqui é da Bélgica não esse aqui esse aqui é da Bélgica e esse aqui é da esqueci agora cara acho que não sei se é Holanda ou Polônia eu acho que é Polônia esse aqui é um caminhão confortável bem alto aqui temos o Interclima que é ar condicionado também temos várias vários armários grandes né aqui a nossa cama tá fechado aqui cama em baixo cama em cima porque trabalhamos de dois e é essa bagaceira toda cara é assim que nós trabalhamos aqui pela Europa é negócio não é brinquedo não cara e era esse vídeo que eu queria mostrar para vocês do caminhão mostrei o caminhão completo aí para vocês é um caminhão teto alto e ah vou mostrar aqui para vocês também esse aqui é o aparelho de tacógrafo é o tacógrafo digital aqui é que fazemos o controle do cartão do cartão tacógrafo motorista 1 motorista 2 utilizamos dois cartões ao mesmo tempo o que está no volante é o motorista 1 e o que está no carona é o motorista 2 de 4 horas e meia a gente troca de motorista e troca os cartões se a polícia pegar aí o carona rodando com o meu cartão aí a multa é pesada meu amigo aí não tem brinquedo não e é isso aí moçada era esse o vídeo que estava faltando eu fazer mostrando aí a máquina que a gente trabalha por enquanto eu estou nessa aqui vamos ver mais para o futuro o que acontece e peço a você se gostou do vídeo compartilhe com os amigos dê o seu like aí é muito importante o like se inscreva no canal é importante também e grande abraço a todos fique com Deus e até o próximo vídeo valeu